Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso, ê, ê Levanta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso, ê, 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 ê Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê, 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 ê Eu e você, que até de manhã vai rolar o buzuque